O que é o British Museum? Outra coisa, tem coleção de Roma, desde a república até a fase bizantina, com uma pequena coleção sobre os gladiadores, tem uma coleção rica sobre os assírios e também os etruscos, vasos etruscos, e principalmente uma coleção sobre o Egito, nova dinastia, velha dinastia, e tem também uma parte muito interessante que se chama Rosetta Stone, a pedra Rosetta, que foi o primeiro dicionário do mundo, uma pedra que traduzia do hebreu para o grego, grego para o árabe, árabe para o latim, enfim, está tudo aí para vocês verem. E tem uma parte nova, só um momento que eu vou tentar mostrar, hein? Alô, alô, então, olha só, essa aqui é a parte nova, o telhado novo, que foi colocado acho que em 2002, se eu não me engano, olha que lindo que ficou isso aqui, aqui no meio tem uma biblioteca maravilhosa, dá até para ver esculturas, aqui no caso romana, enfim, isso aqui é riquíssimo. Agora, não posso ficar falando muito aqui dentro, só um momento. Então, lembrem-se do que eu disse na reportagem sobre a Biblioteca Nacional em Paris, eu tinha dito, aliás, eu tinha repetido o que Bill Gates falou, O que ele falou? Que conteúdo é rei, content is king, o conteúdo aí de dentro é inestimável, vocês têm que vir para entender, compreender a história das civilizações, tá bom? Então, eu acho que é esse o resumo da ópera, compreender a história das civilizações, tá bom? Então, vou deixá-los para celebrar tudo isso, British Museum, vou deixar com uma música britânica, chamada Breaking Down Again. Aqui quem fala alemão, repórter corredor, correspondente internacional. Breaking down again, so those are my dreams, and these are my eyes, stand tall like a man, head strong like a horse, when it's all mixed up, better break it down, in the world of secrets, in the world of sound, Ooh, it's in the way you're always hiding from the light, see for yourself, you've been sitting on a time bomb, no revolution, maybe someone somewhere else, could show you something new about you and your inner song, and all the love, and all the love in the world, won't stop the rain from falling, wasting, sleeping on the ground, Breaking down again, so those are my schemes, and these are my plans, hot tip for the boys, fresh news from the force, when it's all mixed up, better break it down, ooh, in the world of silence, in the world of sound, ooh, No sleepful dreaming, say the architects of life, big bouncing baby bread and butter, can I have a slice, they make no mention of the beauty of decay, blue, yellow, pink umbrella, save it for a rainy day, and all the love, and all the love in the world, won't stop the rain from falling, wasting, sleeping on the ground, Breaking down again, it's in the way you're always hiding from the light, fast off to heaven, just like Moses on a motorbike, no revolution, maybe someone somewhere else, could show you something new to help you with the ups and downs, Breaking down again, no more sleepy dreaming,